Olá! Associado a doenças como diabetes e hipertensão, a obesidade é considerada um problema de saúde pública. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, os índices de obesidade infantil triplicaram desde 1975. E o excesso de peso na infância é especialmente preocupante, porque pode reduzir a qualidade de vida e a expectativa de vida da criança. Embora a herança genética contribua muito para esse quadro, alguns dos principais fatores relacionados ao sobrepeso são sociais e ambientais, envolvendo hábitos e estilo de vida. Televisão, internet, games têm um papel muito importante nesse problema, seja pela publicidade dos alimentos nada saudáveis, seja pelo tempo gasto na TV, na internet, nos jogos, que poderia ser um tempo destinado à prática de exercícios saudáveis, né? Então, como mencionei no programa sobre distúrbios do sono, enquanto dormimos, o nosso corpo trabalha na recuperação muscular e para fabricar hormônios que regulam o humor e o apetite. Dessa forma, a baixa qualidade do sono também tem um papel significativo no sobrepeso das crianças e adolescentes. O bem-estar e a saúde mental também estão relacionados a alguns quadros de depressão e, por exemplo, têm sido associados ao sobrepeso. Por outro lado, sintomas depressivos também podem surgir como consequência de baixa autoestima associada ao peso. Mas as pessoas perguntam qual é a melhor forma para combater a obesidade infantil? Bem, os fatores genéticos são difíceis de mudar. Por outro lado, hábitos saudáveis podem ser cultivados desde cedo em casa e na escola. Os resultados de diversas pesquisas têm mostrado que a alimentação dos pais é um dos maiores fatores de risco para a obesidade infantil. É por isso que a mudança deve começar em casa. Quando cuidam da alimentação e têm hábitos saudáveis, a tendência é que os filhos copiem e reproduzam esses hábitos. Além disso, três aspectos são muito importantes. Transformar a sua casa num ambiente de escolhas saudáveis. Ao invés de você tentar restringir e controlar o que seu filho come, você tenta rechear a geladeira, a dispensa com frutas, vegetais e alimentos saudáveis. Estabelecer um horário para a criança ter refeição livre de tela, para que ela tenha uma boa rotina do sono. E por fim, incentivar seus filhos a beber muita água e a praticar bastante atividade física. Ensinar hábitos saudáveis na infância aumenta as chances das crianças se tornarem adultos saudáveis. Por isso que eu queria conversar com vocês hoje com o tema que mudando o estilo de vida, você vai conseguir grandes resultados. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E se tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema, doutoracamila.com.br. Obrigada.